Obrigado pelo seu tempo. Prazer é meu. Pô, animal. Parabéns. Obrigado. Eu vim aqui, acho que uns dois anos atrás. Estamos aqui por aí, mais ou menos. E estava em obra ainda e tal, o Marcelo empolgadão me mostrando o que vai ser as coisas e pô. Cara, mas se apresenta, conta um pouco sobre o Bida da Convenia e como é que está estruturada a operação de vocês de vendas. Combinado. Então, a Convenia é uma empresa que foi desenvolvida para atender RHs. Então, basicamente, temos aí produtos e serviços para poder atender recursos humanos, departamento pessoal e basicamente, principalmente com uma plataforma que consolida as principais rotinas e obrigações de um departamento de recursos humanos. Então, da admissão até o desligamento de um funcionário, a gente quer cuidar da vida inteira através da nossa plataforma. Folha de pagamento, benefícios e todas as regiões. Então, folha é um trafico pra caramba. Eu procurei e tudo local, antigo pra caramba, né? É, a ideia é essa. Todos os fornecedores atuais, eles têm uma pegada bem jurássica, vamos falar assim. Os produtos têm uma experiência... É complexo a folha de pagamento, né? É, eu acho que a legislação brasileira é complexa. E com o E-Social agora, ela acaba se tornando um pouco mais complexa. E, então, a ideia é que o cliente, ele tem uma plataforma e ele faça tudo dentro dessa ferramenta. Desde a admissão até a folha, rescisão, pedir os seus benefícios sem precisar falar com 10 fornecedores. E vocês monetizam o size mesmo? Vocês não são... Então, faz igual os benefícios que dão o size de graça pra vender... Se a empresa, ela é modularizada. Então, eu posso contratar só a plataforma, stand-alone. Eu posso contratar a plataforma mais o módulo de folha e aí, consequentemente, eu dou a plataforma pra ele e cobro em cima de funcionários que vão ter a folha processada. E, eventualmente, se eu tenho plataforma, mais folha, mais benefícios, eu consigo oferecer uma condição melhor porque eu sou remunerado pelos fornecedores dos benefícios. Ah, legal. Legal, legal. Animal. E, cara, eu lembro que uma vez, depois... Nem a gente pode contar isso, depois... Se não poupou, porque não podia. Alguém tava me falando, assim, que o Marcelo tava com um cliente grande e o cliente começou a reclamar, que o relatório não tava bom, sei lá o quê. Um cliente bem famoso, que eu não vou dizer o nome. É... E o Marcelo quase demitindo. Ah, foi o Junqueira que me falou isso. Tá. Quase demitindo, o cliente falou assim, cara, desculpa, meu target são empresas de até tantos funcionários. É verdade isso? Realmente vocês têm essa brigada? A gente tem, cara. Desde o começo... Obviamente que, no início, você acaba indo um pouco além, tentando identificar quem que é o teu cliente ideal. E teve um momento que a gente resolveu escolher a briga e a briga eram as pequenas e médias. Então, diferente de um cliente muito grande que tem uma necessidade de personalização, de desenvolvimento específico, regras de negócios. O cliente pequeno e médio, ele... O nosso padrão atende ele. Então, a gente teve que escolher a briga e a briga foi atender vários. Aí, a gente focou. E hoje em dia, inclusive, a gente deixa de atender grandes clientes que vêm até nós, tem até um nível de interesse, mas que quando a gente vai pra prática, a gente entende que a relação não vai dar certo. Então, a gente precisa escolher. É difícil pro empreendedor tomar essa decisão, né? É porque é dinheiro na mesa e a gente quer abraçar, mas a gente sabe que desenvolvimento de software é um buraco sem fundo se você não tiver muito foco, um processo... Enfim, o nosso desenvolvimento de produto ficou muito amadurecido nos últimos tempos e a gente tá colhendo frutos, basicamente. E, cara, me conta um pouco o que você tem de estrutura hoje, o que vocês estão usando mais de camada de aquisição, como é que está a tua operação, como é que está? A gente tem uma base muito grande de inbound desde o começo. Então, desde o momento que a empresa foi fundada, a gente estava lá com o nosso blog, desenvolvendo conteúdo pra regar e nos últimos anos essa foi a nossa principal máquina de aquisição de leads e, consequentemente, clientes, né? Conforme a necessidade de crescimento, ela foi aumentando, a gente teve que buscar outros canais Então, desde o ano passado, a gente tem feito um esforço bem grande direcionado pra outbound Então, a gente tem tido sucesso nessa linha Eu implementei, basicamente, com uma célula mesmo, com dois BDRs, Inteligência Comercial e os resultados, eles começaram a aparecer depois de um determinado prazo, não acontece assim Isso é uma frustração que muita gente tem, quer desistir, porque... Quando ele levantou três meses, cara? Desculpa! Eu acho que a resiliência que o empreendedor tem, ele vai ter que ir entendendo, conforme ele quer implementar um processo novo que a curva de aprendizado e a maturação daquilo lá é tempo Então, você precisa ter paciência, não tem o que fazer E aí, a gente teve a paciência adequada, ajustes finos, mas o resultado ele está vendo Animal, animal E a tua operação de vendas hoje, o que você tem, além da parte de geração de demanda? Então, hoje a gente tem, basicamente, nosso processo inteiramente segmentado Eu tenho o nosso marketing, enfim, que faz um belo trabalho desenvolvendo conteúdos e tendo não só conteúdos para o nosso público, mas a gente tem feito bastante com o marketing a gente tem feito bastante coisa para atrair bases semelhantes à nossa do outro lado, então, eu tenho uma operação de outbound todas elas centralizam, então, em uma equipe de pré-vendas tanto para inbound quanto para outbound, que continuam sendo segmentados e a partir do momento que as oportunidades passam a ser geradas eu tenho uma equipe aqui de cinco vendedores que tratam, então, e tocam esse processo que são os closes mesmo Legal! E o que você está usando de stack dentro dessa estrutura? Putz, a gente tem bastante coisa Então, para a equipe de... Hoje a gente tem RD para a equipe de inbound Basicamente, a gente também está fazendo um pouco de pago Então, todos os stacks relacionados a pago, a equipe utiliza Para a inteligência comercial, eu uso... A gente estava usando o Sales Navigator e mais o Scrap A gente trocou o Scrap pelo Snow.io Inclusive, uma dica tua aí que eu vi recentemente Exatamente, e a pessoa que trabalha nessa posição está adorando Então, está dando resultado Em seguida, a gente usa Pipe Então, é uma ferramenta que a gente usa desde o início E que ela, enfim, está adequada para o tamanho da nossa equipe Então, eu não vejo razão por ir mudar A gente usa um negócio que é legal também Que a gente usa um outro dashboard conectado ao Pipe Para a gente conseguir traduzir métricas para uma TV E nessa TV, o próprio time consegue ver suas evoluções relacionadas às metas Aonde que eles deveriam estar Se está faltando alguma coisa ou não Essa ferramenta se chama Plecto Então, é uma ferramenta interessante Nós vamos substituir Exatamente Então, que é em dólar Então, a gente precisa de alguma que seja cobrada em reais E aí, depois que o cliente é dado como ganho A gente ainda tem uma outra ferramenta chamada Sales Machine Que ela ajuda a fazer uma gestão da carteira de clientes E aí, com a equipe de Customer Success É mesmo? Caramba, eu nunca tive que falar Ela é bem legal, cara É uma ferramenta Customer Success E ela tem toda a ligação Então, a gente usa Intercom Para poder atender os clientes também Então, essas integrações Elas são muito bem feitas A gente consegue traquear a receita A gente consegue traquear a saúde do cliente A jornada do cliente conosco Então, tudo isso é bem amadurecido aqui para a gente É irmão, cara E cara, o que você considera que foi um ótimo desafio de vocês? Tipo, vender para chegar não é fácil, né cara? Cara, eu vou te falar Se a gente puder escolher vender para RH de novo Não sei se eu entendo Que os clientes não discutem Mas é uma coisa que a gente fala aqui também Que para quem vende para RH e consegue vender para RH Cara, você vende muito bem para qualquer outro público Porque eles são chatos, são exigentes, são difíceis Você tem que... Porque o RH, dependendo da cultura Que é a empresa que você está vendendo Você tem uma necessidade de envolver outras pessoas Que são um pouco mais céticas Até em relação à área Então, você convencer o gestor financeiro Ou o próprio CEO da empresa Que ele tem que fazer um investimento em RH Ou em folha ou em benefícios É algo que normalmente pode ser que não esteja na prioridade daquele decisor Então, você tem que construir ali Uma linha de raciocínio junto com o teu interlocutor Para que o processo de vendas Ele coloque naturalmente Então, isso tudo é algo que a gente se aprofunda bem aqui Então, desde a qualificação daquele lead Entendendo os objetivos Entendendo os desafios Tocando todo um processo Que faça com que a gente tenha um nível de eficiência maior Porque se for a venda tradicional A gente não iria estar conseguindo crescer Legal, legal Cara, e o que vocês estão usando de metodologia No teu processo de vendas hoje? Como é que vocês diagnostiquam? O que vocês estão usando de processo Para trazer esse cara para perto? Legal, desde esse ano A gente começou então a usar o GPCT BACI Então, a gente toca o processo de qualificação inteiro De uma forma bem mais profunda Então, a ideia é que de fato Não haja pressa de passar o lead para vendas E que ele seja passado para o closer no momento adequado Então... Isso na ponta de qualificação? Na ponta de qualificação Tanto os SDRs quanto os BDRs Você está usando o Pipe Drive mesmo para o Pipe Drive O Pipe Drive Então, o lead, ele dependendo Enfim, de onde ele vier E ele chega para o SDR É muito importante Um funil só ou dois? São dois funis Um de prospecção e um de vento? Um de prospecção Não, na verdade é um funil só Que trata a jornada Mas são dois funis que tratam Um outbound e um inbound Para a gente poder entender Um pouco das métricas de cada um O time é um mesmo ou não? Ele... O time ele é especializado até chegar nos closers E aí nos closers Eles não são especializados ainda Mas a gente tem que dar um treinamento adequado Para que eles saibam Como tratar um lead que venha de outbound E um lead que venha de inbound Porque é diferente O desafio é um pouco eco Você tem que conseguir ter Autoridade muito grande no vendedor Porque o ciclo é outro Por mais que o ticket servir Mais interessante O ciclo é outro, né? É outro Mas o que tem funcionado E o que mudou bastante E fez com que a gente passasse a fechar Os leads que são outbound É muito a qualificação Então a falta de você dar pressa Celeridade para o negócio Então o BDR Ele tem um papel muito importante aqui Que é de fato compreender E desenvolver aquele negócio Até o momento que de fato Haja uma busca por uma solução E aí sim o closer Ele entra já com o punch de fechamento Você não passa ali para o closer desenvolver isso? Não A ideia aqui não é encher o funil do closer Com demonstração Eu acho que a ideia é com oportunidades reais de venda E que ele precisa ir fechar aquilo E os teus BDRs Como é que eles são remunerados? Eles são remunerados Até o final do ano passado Existia uma mescla de remuneração Entre oportunidades geradas Mais vendas fechadas Conforme a gente foi azeitando o processo Tendo um pouco mais de previsibilidade A gente passou a remunerar todo mundo por fechamento Então todos aqui ganham em cima de negócios fechados Legal Legal Bacana Assim É um pouco desafiador Mas o tipo de formador funciona Porque na verdade muitas vezes ele não vê Um controle direto em relação ao final do trabalho Mas eu acho que com esse modelo Ele passa a ter uma preocupação muito maior De mandar uma oportunidade boa E acompanhar se o vendedor não está dando mole E é isso que é interessante Então o próprio SDR Ele acaba tendo uma preocupação muito grande Do que aconteceu depois Então É quase que uma auditoria em cima do trabalho dos vendedores Porque ele está tão preocupado Naquele esforço que ele teve Em gerar aquela oportunidade Se ela vai ser fechada Porque vai impactar no bolso dele Ele fica Existe uma Uma relação muito intensa Entre todo mundo da equipe Porque o interesse final É que o negócio seja fechado Me diz uma coisa Você separou os S10 em times Ou eles mandam um lead para todo mundo? Eles têm uma fila Então eles conseguem mandar filas específicas Filas específicas Uma fila só É como se fosse uma loja Então O vendedor Da vez daquele vendedor Ele recebe aquele lead Legal Porque isso é um puto do problema Eu já falei Falando da corrupção Ele vira e mexe Ele faz Que assim cara Brasileiro é povo Vendedor então Os caras Uma coisa que ajudou muita gente aqui Foi a entrada de um Sales Ops Então A gente se deu ao luxo De ter um Sales Ops E Esse Sales Ops Ele é como se fosse o guardião do processo E das práticas dentro da equipe É quase um Sales Enem Exatamente Então esse cara Ele se preocupa com detalhes Ele analisa O processo As métricas Mas ele entende Se as coisas estão acontecendo de forma adequada Então Isso fez com que O nível de eficiência crescesse E cada um fizesse O que deve ser feito Tá? Cara Se você fosse dar uma dica para a galera Que está Quebrando a cabeça Se você fosse pegar uma máquina do tempo E falar com ele Dois anos Três anos O que você daria aí cara De onde você acha ter perdido mais tempo Se você poderia ter sido muito mais assertivo? Cara Eu acho que Tem uma coisa que O empreendedor principalmente Que ele mistura Então Eu tenho o papel aqui De gestor de vendas E De fundador da empresa E É muito fácil Às vezes Você deixar de fazer algumas coisas No papel de gestor de vendas Porque Você precisa dar prioridade Para outras coisas Como empreendedor E Eu acredito Que eu deveria ter dado Um pouco mais de importância Ao papel de gestor de vendas E ter delegado Para os meus sócios Do que Talvez Estivesse me tomando tempo Então O coaching por exemplo É um deles Eu dar um coaching Muito mais atencioso Detalhado A respeito Do que o vendedor Ele deveria estar fazendo Naquele momento Faria um efeito Bem maior Do que Basicamente Você tentar fazer uma gestão Um pouco mais massificada E Eu defendo muito isso Cara assim Impressionante É contraintuitivo Porque Você dar coaching semanal Para o seu time inteiro Cara É muito Parece que você tem Ouvir ligação Ouvi ligação Mas Cara Quando você orienta o cara E desenvolve ele Em dois comportamentos O primeiro é que A evolução dele se torna outra Porque normalmente A gente não está acostumado A ter esse acompanhamento E alguém te provocando É que ninguém está treinando Com um treinador Então a evolução é outra E a segunda coisa Cara É a gratidão E a satisfação do cara dele Veste a camisa de uma outra maneira Sem sombra de dúvida Eu acho que Eles demandam isso Pô O one on one vai começar Que horas vai começar Então eu falei Cara É Você precisa atender essa demanda Porque o resultado Ele é imediato Entendeu? O cara vai sair daquela sessão De coaching já Com evolução Se você der essa atenção Para o cara No tempo devido É Ele vai rampar mais rápido Ele vai atingir as metas Mais rápidas As conversas Que você vai ter com essa pessoa Vão ser bem mais transparentes E honestas Então eu acho que Só tem a ser benéfico Para todo mundo que está envolvido É bom Cara Obrigado pelo seu tempo Parabéns pelo trabalho Obrigado você cara Parabéns vocês pelo trabalho Eu acho que Enfim Aqui o Thiagão entrou aqui Hoje na operação O pessoal de vendas falou É o Thiago Reis Caralho Então porra Parabéns pelo reconhecimento Valeu